Boa noite a todos, com muita honra que eu recebo os meus caros colegas e agradeço a presença também da nossa audiência para discutirmos um tema tão atual, tão intrigante, que são as micobactérias não tuberculosas, que em algum momento parecem distantes de pneumologistas clínicos, mas a gente sabe que à medida que passa elas se tornam realmente doenças emergentes e em alguns países do mundo esses dados epidemiológicos já mostram que os números de casos de micobactérias não tuberculosas chegam a ultrapassar os casos de tuberculose pulmonar, então realmente é um assunto que é nosso, que é do pneumologista generalista e a gente precisa pensar e falar sobre isso. Hoje nós temos a presença de três colegas que trabalham em centros de referência e são expertos no assunto para nos ajudar a pensar em micobactérias não tuberculosas e agora eles vão se apresentar para a nossa audiência, né? É o doutor Jorge Luiz da Rocha. Por favor, doutor Jorge, fale-nos as suas credenciais. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Ouvimos bem. Então, meu nome é Jorge Rocha, eu sou pneumologista e tisiologista, trabalho no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Ensp Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é uma unidade de referência estadual para tuberculose resistente e micobacteriose não tuberculosa. Faço parte do Comitê Técnico Assessor da Coordenação Geral de Tuberculose do Ministério da Saúde. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Carlos Augusto Abreu Albério, por favor, se apresente e passe as credenciais para a nossa audiência. Boa noite a todos. Agradeço o convite, doutor Tadeu, para participar desse evento. Bem, eu sou médico pneumologista também, sou professor da Universidade Federal do Pará e sou médico do Centro de Referência em Tuberculose e Micobacteriose Não-Tuberculose do Estado do Pará, que funciona no Hospital Universitário João de Baus Barreto. Também sou validador dos tratamentos especiais para a tuberculose do Ministério da Saúde. Muito bem, meu amigo. E agora, a doutora Silvana Spindor, por favor, minha amiga, se apresente para a nossa audiência. Obrigada, obrigada a todos, obrigada a audiência. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou pneumologista e tisiologista. A gente tem um ambulatório de referência secundária para tuberculose, para micobactérias não-tuberculosas. E eu coordeno também o laboratório de biossegurança 3 da Faculdade de Medicina da UFMG. É isso. Obrigada a todos. Muito bem. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Comissão de Infecções da Sociedade Brasileira, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui e a nossa audiência também. Fiquem à vontade, gente. Esse é um bate-papo. Então, o que vocês tiverem dúvida, mandem as perguntas. A gente vai tentar fazer a coisa de uma forma bem didática e bem flexível. É para todos nós. A gente vai iniciar com o doutor Jorge. Por favor, Jorge. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Está dando para aparecer? Está bom. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, esse nosso encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, cada um de nós que estamos aqui para conversar com vocês recebeu uma pergunta e eu acredito que seja de cunho bem prático essa nossa conversa. E a minha foi, quais as micobactérias não tuberculosas que não devemos valorizar nas culturas? Então, a minha apresentação vai começar com uma abordagem geral sobre as micobacterioses não tuberculosas, como é que ela se comporta no nosso meio, até a gente chegar no momento em que a gente pretende responder a essa pergunta. Então, não há uma unanimidade em relação a como devemos chamá-las. Elas são conhecidas como micobactérias atípicas, não tuberculosas, diferente de uma micobactéria tuberculose, micobactério oportunista, micobactério não classificada, micobactéria anônima ou micobactéria ambiental. Então, no nosso meio, a gente costuma denominá-las micobactérias não tuberculosas, com uma sigla NNT, e também micobactéria ambiental. Ela é uma doença emergente, e, assim, quanto mais a gente avança no diagnóstico da tuberculose, na qualidade desse diagnóstico, na precisão desse diagnóstico, a gente, obviamente, vai diagnosticar mais casos de micobactérias não tuberculosas, porque são doenças muito parecidas. A gente costuma dizer que a MNT é prima-irmã da tuberculose, porque os sintomas são muito parecidos, também dá baciloscopia positiva, a apresentação radiológica por raio-x ou por tomografia também é muito semelhante, e até o tratamento é semelhante, mas são doenças diferentes. Então, quanto mais a gente avança no diagnóstico da tuberculose, a gente vai se deparar com as outras micobactérias. Então, o melhor reconhecimento clínico, melhores técnicas de diagnóstico, melhor caracterização das micobactérias, epidemia de HIV e o aumento do número de pacientes imunocomprometidos, aumento do número de doenças pulmonares crônicas e aumento da expectativa de vida. Então, as micobactérias não tuberculosas, elas são mais frequentes nessa população, que tem uma doença pulmonar prévia, uma doença pulmonar crônica, e em pacientes com uma faixa etária mais avançada. Então, não vai ser incomum, na nossa prática clínica, naquela fase de investigação diagnóstica, se a gente pensar em incluir a tuberculose como um diagnóstico diferencial das doenças pulmonares, e a gente precisa incluir a tuberculose, uma vez que a gente está num país de alta prevalência da doença, então a gente sempre deve incluir a tuberculose no nosso rol de hipóteses, e a gente vai acabar encontrando outras micobactérias. Elas são notificadas no sistema de tratamentos especiais da tuberculose do Ministério da Saúde, desde 2013. Então, não é uma doença de notificação compulsória, mas, para a gente conseguir os medicamentos para tratar essa doença, a gente precisa notificá-la no CIT-TB, para, então, o caso ser validado e os medicamentos chegarem até a unidade que esteja acompanhando o caso. Então, no Brasil, a gente vê aí um aumento do número de casos de micobactérias não tuberculosas ao longo dos anos, mostrando, comprovando que é realmente uma doença emergente. A gente vê que a faixa etária de maior frequência da doença está aqui maiores de 60 anos. A gente vai mostrar logo em seguida o mesmo quadro para a gente comparar com a tuberculose. Então, são mais mulheres e, na faixa etária, acima dos 50, 60 anos de idade, que é a nossa maior frequência. E também, da cor da pele, branca é o maior grupo em relação à cor da pele. Quando a gente compara em relação à tuberculose, a gente vê que a tuberculose, tradicionalmente, ela acomete pessoas na faixa etária mais produtiva, aqui dos 15 aos 39 anos, e predomina na cor de pele, negra, parda, preta. A gente vê essas diversas terminologias. Então, são grupos bem distintos. São grupos distintos em faixa etária, em cor da pele, em escolaridade, em situação financeira. Então, são realmente grupos bem diferentes. Doenças e agravos associados. Nesses casos que foram notificados no SIT-TV, a gente vê que o tabagismo, a AIDS, a doença estrutural do pulmão, abuso de álcool, diabetes, neoplasia, uso de drogas e assim por diante. São fatores que estão associados, são doenças e agravos associados à micobactéria não tuberculose. Então, é uma bactéria oportunista, que tem uma predileção para pessoas com doenças estruturais do pulmão e numa faixa etária mais elevada. As mais prevalentes no nosso meio são micobactérium canzace, micobactérium avium, que são os que predominam no pulmão. Então, as micobacterioses não tuberculose, as pulmonares, elas têm uma predominância do canzace e do avium. mas também encontramos o micobactério abscessos, portuito, um quelone e os outros são de menor frequência. Os reservatórios, como a própria nomenclatura diz, é uma micobactéria ambiental, elas estão no ambiente e elas são, elas chegam nos seres humanos através do contato com esses ambientes. Por exemplo, o micobactério canzace é muito comum a contaminação por sistemas de condução de águas e torneiras. O avium também, o xenope com água quente, vapor quente, micobactério marino na água salgada, aquários, piscinas. Então, se tivermos algum acidente que cause uma solução de continuidade na pele e em contato com esses ambientes, a pessoa pode adquirir uma micobactéria cutânea, que é causada pelo micobactério marino. Micobactérios fortuitos e abscessos estão na terra, na água, nos ambientes nosocomiais, presentes em instrumentos mal esterilizados, que a gente vê também aquelas micobacterioses pós-procedimentos invasivos. Então, a contaminação é por aerossóis, ingestão, inoculação direta em partes moles de pessoa a pessoa em caso de fibrose cística. Então, esse contato interpessoal do doente com aqueles que estão mais próximos em relação à micobactéria não tuberculosa não tem tanta relevância assim, como tem da tuberculose. Então, os fatores de risco a gente vê com muita frequência nesses casos que foram levantados aqui nessa referência, a gente vê que a bronquiectasia e fibrose cística é que tem maior risco relativo. seguido de magreza, deformidades torácicas, câncer de pulmão, traqueia e laringe, HIV e AIDS, transplantes e DPOC, uso de esteroides, artrite reumatoide e uso de anti-TNF-alfa. Então, são fatores de maior risco. E aqui a gente destaca as bronquiectasias, que são realmente muito frequentes. E esse quadro vai tentar responder à pergunta inicial, quais as micobactérias que não devemos valorizar nas culturas. Então, aqui, as principais estão agrupadas em dois grandes grupos, aquelas micobactérias de crescimento lento e de crescimento rápido, no meio de cultura. Então, para uma bactéria ser considerada de crescimento rápido, uma micobactéria, ela tem que crescer em meio de cultura em até sete dias de incubação. Além dos sete dias, ela já passa a ser classificada como uma micobactéria de crescimento lento. Então, essas duas divisões são muito importantes para a gente fazer um raciocínio para a gente juntar esse resultado junto com a clínica, junto com a imagem, para a gente traçar uma conduta terapêutica. Então, as micobactérias também se subdividem de acordo com o pigmento que produzem. Então, temos aqui as fotocromogênicas, as escotocromogênicas, as não cromogênicas, e a gente vê que as mais frequentes, o Kansas, o complexo micobactérium ávio, elas se encontram nesse grupo de micobactéria de MNT de crescimento lento e elas são consideradas oportunistas. E as que representam o grupo de crescimento rápido com maior frequência no nosso meio são o grupo dos micobactérium abscessos e fortuito. Só pelo fato deles pertencerem ao grupo de crescimento lento ou grupo de crescimento rápido, já nos indica um certo prognóstico do tratamento dessas pessoas. A gente tem maior chance de favorabilidade com o tratamento das micobactérias de crescimento lento e o contrário nas de crescimento rápido, são mais difíceis de tratar, precisa de um arsenal terapêutico maior, incluindo medicamentos injetáveis, então é realmente mais complicado. Mas temos as micobactérias aqui na última coluna, são as saprófitas, são aquelas que provavelmente estão ali colonizando, estão ali como contaminantes e dependendo do contexto, dependendo da pessoa, a gente pode até mesmo não considerar como sendo patogênica, como sendo a causadora da doença. É difícil a gente continuar falando porque a gente vai acabar entrando no tema do colega, do Carlos que vem a seguir. Mas a gente precisa sempre contextualizar quando a gente recebe um resultado de exame, porque muitos acabam tendendo a tratar baseado somente no resultado do exame sem considerar a clínica, principalmente a clínica do paciente. Muitos tratamentos são iniciados de forma indevida por não considerar a questão clínica, a questão das comorbidades, a questão da própria apresentação da imagem. Então, vamos estar bem atentos. Dentro dessas micobactérias saprófitas que aparecem aqui, uma das mais frequentes são esse grupo de micobactérias gordone, que geralmente não é patogênica. E aí, quando ela aparece na cultura, o que fazer? Aí essa resposta, o Carlos que vai seguir. Então, como eu falei antes, diante do resultado de uma MNT, eu vou avaliar a questão clínica, a imagem e o exame bacteriológico. Baseado nessas três dimensões, a gente pode então optar por tratar ou acompanhar. Então, não esquecendo, feito o diagnóstico, a gente tem que pensar. É uma contaminação? É uma infecção? É uma doença? Ela está ali colonizando apenas? Porque eu já recebi um paciente que tinha mais de 80 anos, um senhor que é médico, e ele chegou com resultado de cultura evidenciando micobactérias abscessos. E quando eu fui conversar com ele, ele estava assintomático. E eu perguntei, o senhor fez esse exame que comprovou aqui, cujo resultado foi micobactérias abscessos, o senhor forneceu esse material de que maneira? Já que o senhor está sem tosse, sem espectoração. Aí ele falou, eu puxei o catarro do nariz. e o raio-x dele, a tomografia dele, não tinha lesão estrutural do pulmão. Então, provavelmente, estava ali contaminando, estava ali colonizando e não estava causando doença nenhuma. Imaginem tratar micobactérias abscessos num senhor de 80 anos com várias comorbidades, inclusive renais. E a amicacina é um medicamento muito utilizado nesse tipo de tratamento. Imagina tratar um senhor de 80 anos com micobactérias abscessos sem ter doença causada por micobactérias abscessos. Então, meus colegas, eu vou parando por aqui e se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui para responder no final e eu vou então interromper aqui o compartilhamento. Beleza, Jorge, a nossa conversa da noite. Muito obrigado, meu amigo, pela sua brilhante apresentação. Agora a gente vai continuar com o doutor Carlos Albério e mandem as perguntas, pessoal, que no final a gente vai tentar responder todas. Vamos lá, Albério. Muito bem. A minha apresentação se relaciona muito com a apresentação do Jorge, em que ele fala das micobactérias não tuberculosas que devem ser valorizadas, aquelas que potencialmente estão colonizando o paciente. E aí eu entro nessa apresentação, digamos que é uma continuidade da apresentação dele, falando assim, a minha pergunta para ser respondida, isolei uma MNT, e agora? O que é que eu faço? Isso a gente tem visto no nosso dia a dia, diversos colegas entram em contato conosco na referência com casos de pacientes com isolamento de micobacteriosas não tuberculosas e nos encaminham esses pacientes para a gente avaliar lá no centro de referência. A gente sabe que houve um grande avanço no diagnóstico dessas micobacteriosas não tuberculosas, principalmente às custas do avanço da biologia molecular. Hoje, no estado do Pará, o Instituto Evandro Chagas identifica essas micobactérias através de sequenciamento genético. Então, isso é uma ferramenta fundamental para a gente poder responder essa pergunta. Então, a grande pergunta é colonização ou é infecção que essa micobactéria está causando nesse paciente? Então, temos algumas definições para trazer aqui para vocês. Polonização seria a presença da micobactéria em uma amostra respiratória sem evidências clínicas ou radiológicas de doença pulmonar. Já a infecção, você tem a presença da MNT em uma amostra respiratória com evidências clínicas e ou radiológicas de doença pulmonar. E essas amostras respiratórias, uma amostra é suficiente ou nós precisamos de outras amostras para confirmar esse diagnóstico. No caso da colonização, você tem isolamento em uma única amostra de escarro. Isso a gente vê em muitos pacientes. Infecção, quando você tem isolamento em várias amostras de escarro ou em uma amostra considerada nobre, colhida através de lavado, escovado, brônquico ou de biópsia de tecido pulmonar, que você envia para a cultura um fragmento e você tem o isolamento de uma micobactéria. E outra coisa que é muito importante avaliar é se essa MNT é conhecida por causar doença pulmonar, se ela realmente tem esse potencial patogênico. E aí, somando-se à lista que o Jorge apresentou, eu trago também uma lista aqui, em que nós temos aqui MNTs potencialmente patogênicas, isso aqui retirado do livro do professor Camineiro, e que a gente tem justamente as micobacterioses que o Jorge acabou de falar, e a gente sabe que as mais frequentes no Brasil, a gente está aqui o teu áudio falhou um pouquinho, se você puder voltar, você ia apresentar a tabela, e aí cortou o áudio. Oi? o seu áudio cortou na hora que você ia apresentar a tabela, se você puder voltar um pouco. Antes da tabela? Na hora que você ia apresentar a tabela, ele falhou, aí, se você puder continuar daí. Agora? Está dando para ver a tabela? Ótimo. Então, a gordonê, ela é conhecida muito por ser colonizante, não patogênica. Porém, existem alguns casos na literatura, principalmente em pacientes imunossuprimidos, pacientes com imunossupressão grave, principalmente pacientes com HIV, com contagem de CD4 abaixo de 100. Então, foi detectado em casos específicos que ela pode ser patogênica, mas isso não é o comum do nosso dia a dia. Então, é importante a gente ter essa compreensão. A gente tem sempre essa listinha do nosso lado, para a gente poder fazer essa consulta, se essa micobactéria realmente tem um potencial patogênico naquele paciente que a gente está avaliando. Evidenciar as clínicas. O quadro clínico é fundamental. Então, no quadro de infecção, o paciente vai ter sintomas respiratórios persistentes, como tosse, espectoração, hemoptise, pode ter dispneia em casos mais graves, com doença mais extensa. Pode ter sintomas gerais, como febre, perda de peso, anorexia, um quadro muito parecido com o da tuberculose. Então, a gente, quando pensa em tuberculose, a gente tem que pensar em micobacteriose, não tuberculose também. E o grande desafio são pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, que também vão ter sintomas respiratórios persistentes. E o que chama atenção é que esses pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, que você já otimizou o tratamento desses pacientes, eles permanecem com esses sintomas. Você não consegue controlar esses sintomas. Então, isso chama atenção na hora de investigar uma micobacteriose não tuberculosa. Em relação aos achados radiológicos, na colonização, a gente não vai ter uma radiografia normal, uma tomografia sem alterações de anormalidade, ou então achados inespecíficos, como bandas parenquimatosas, nódulos calcificados, nódulos inespecíficos, e estrias fibróticas. Isso não caracteriza, não são sinais característicos de infecção. Já nos quadros infecciosos, a gente observa a presença de cavidades, bronquiectasias, e às vezes progressão de bronquiectasias, nódulos centrolobulares, principalmente com aquele padrão de árvore em brotamento. Isso fala muito a favor de doença e atividade de doença micobacteria no parenquimapulmonar. A gente tem que estar muito atento a isso. E aqui nós temos os três guidelines, nós temos aqui o britânico, que é de 2017, nós temos o DATS, RS, americano com europeu, que tem a publicação de 2007, depois uma atualização em 2020, e a do Brasil, aqui publicada em 2021, ou seja, elas trazem critérios muito semelhantes, não há grandes diferenças do critério diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico de doença nesse paciente. Então, a gente tem que ter sintomas respiratórios, sintomas respiratórios e sistêmicos, se for o caso, mas não seria obrigatório você ter sintomas sistêmicos, mas predominantemente sintomas respiratórios com alterações radiológicas. Então, por exemplo, numa radiografia de tórax, você vai ter opacidades nodulares ou micronodulares, cavitações, isso perfeitamente você consegue observar numa radiografia, e no caso de uma tomografia você vai ver bronquiectasia, você vai ver opacidade centrolobular, com padrão de árvore em brotamento, vai ver as cavitações também, são achados característicos da doença, então você tem que ter o quadro clínico e o quadro radiológico, e o quadro microbiológico, que seria o complemento disso. nós observamos aqui que nós temos que ter resultados positivos de culturas em pelo menos duas amostras diferentes, isso quando é escarro, na espectoração do paciente. Então, quando você não consegue confirmar esse diagnóstico, é recomendado você repetir essas amostras, essas coletas, insistentemente para poder fazer essa investigação. Ou, você tem que ter o resultado de uma cultura positiva de pelo menos um escovado brônquico ou lavado bronco alveolar, aí você já vai precisar da broncoscopia, que é um exame invasivo, que não é acessível em todos os locais. Ou então, uma biópsia transbrônquia ou pulmonar com achados que tenham estopatologia característica, doença granulatosa, necrose caseosa, e junto tem que ter a cultura positiva para essa microbacteriose não-tumerculosa. Então, o diagnóstico há necessidade dessa confirmação microbiológica, microbiológica. O escarro, a solicitação de baciloscopia e cultura, você tem que ter pelo menos duas amostras colhidas em dias diferentes, não pode ser no mesmo dia, mas que o intervalo não ultrapasse de uma semana. Isso é o recomendado pelo guideline da sociedade brasileira. aqui nós temos um quadro radiológico para exemplificar o que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos um homem de 50 anos, aqui uma doença fibrocavitária, um homem de 50 anos com DPOC, com doença pulmonar, com micobactéria, um canzace, e a gente observa aqui no lobo superior direito uma opacidade consolidativa com cavitação, então, um achado bem característico de doença fibrocavitária. Nós também podemos ter na apresentação radiológica a doença bronquiectásica nodular, aqui no caso é uma mulher de 70 anos, com micobactéria avium, ela tem aqui bronquiectasias no lobo médio, na região da língula também, e vários nódulos centrolobulares e muitos com padrão de árvore embrotamento. Então, a gente sabe que as micobacteriases não tuberculosas, principalmente a avium, ela tem uma preferência pelo lobo médio e pela região lingular. Isso chama muita atenção também na hora do diagnóstico. E a gente também não pode esquecer dos pacientes imunocomprometidos. Aqui nós temos um caso de um paciente de 25 anos com HIV, com quadro de febre, perda de peso, dor lombar, ele apresenta uma infecção disseminada por micobacterium avium. Então, a gente observa aqui na radiografia de tórax e na tomografia, vários micronódulos difusos, principalmente nas bases pulmonares. E aqui na tomografia de abdômen, a gente observa um abscesso no músculo psoas direito. Então, uma doença pulmonar e extrapulmonar também, em virtude da imunodepressão causada pelo HIV. Então, a gente tem que estar atento também nessa população. E a sociedade brasileira e a diretriz brasileira, ela traz aqui um algoritmo muito útil na hora da gente fechar o diagnóstico, na hora que a gente isola uma micobacteriose não tuberculosa, que aqui você tem a suspeita clínica, então você tem que ter o quadro clínico e radiológico suspeito. Aqui cultura de duas amostras de escarro. Se as amostras forem negativas, e a radiografia de tórax ou tomografia suspeita de MNT, sim, você coleta uma nova amostra, se essa amostra for negativa, você exclui MNT. Se essa amostra for positiva, você considera tratamento. Se você tem radiografia de tórax ou tomografia suspeita de MNT, não, não tem. O paciente mantém sintomas? Não, então você exclui MNT. Se ele mantém sintomas, você continua a investigação desse paciente. Isso no paciente que tem duas culturas negativas. No paciente que tem uma amostra positiva, radiografia, imagem, é suspeita? Sim. Coleta uma nova amostra. Se essa amostra for negativa, continua com a investigação e passa a considerar também já o início do tratamento porque o paciente está sintomático. Se a amostra for positiva, você já considera tratamento para esse paciente. e a terceira situação, você tem as duas culturas positivas. A radiografia, a imagem, é suspeita? Sim. Então, você considera tratamento, ou seja, preenche todos os critérios. Não, continua a investigação caso o paciente mantenha sintomas. Então, a gente vê bem claramente que é um algoritmo muito simples de você seguir no seu atendimento, no seu dia a dia e que nos orienta em relação à definição de tratamento para esse paciente. sempre lembrando que a tomada de decisão terapêutica tem que ser individualizada, como o Jorge falou, dando o exemplo do paciente idoso. Ou seja, nem toda infecção por MNT exige tratamento imediato. A decisão deve ser sempre baseada no risco de progressão da doença. Então, aquele paciente que tem lesões cavitárias ou doença extensa com metimento significativo bilateral, então, o paciente que já tem uma doença mais agressiva com alto potencial de complicações. Então, a gente tem que levar isso em consideração. As condições clínicas do paciente, paciente com idade avançada, paciente com comorbidades, paciente com imunossupressão, são pacientes que têm alto risco de progressão da doença. E também tem que discutir com pacientes. O paciente tem que participar dessa decisão também, porque muitos desses pacientes são pacientes óleos sintomáticos que têm lesões restritas, apesar de terem duas ou mais amostras positivas para a micobactéria não tuberculosa, mas é um paciente que está bem clinicamente. Então, a gente deve considerar nesses casos observar e acompanhar o paciente. Inclusive, o guideline britânico, nessas situações, ele decide por acompanhar o paciente, não tratá-lo de início, e ver como é que o paciente vai evoluir, como é que vai progredir ao longo do tempo esse paciente. é isso que eu tinha para conversar com vocês, então me coloco à disposição de todos no final das apresentações para a gente tirar as dúvidas e discutir os casos que vocês têm. Muito obrigado, meu amigo Albério, pela brilhante exposição. Então, a gente já viu que existem micobactérias não tuberculosas que são saprofíticas, que elas são ambientais e que mesmo isolada na cultura ela não vai fora do contexto clínico causar doenças. A gente viu que não basta isolar uma única MNT para começar tratamento, então a gente precisa realmente obedecer os critérios da ATS, que são as evidências que a gente tem já há algum tempo, inclusive, o Guideline de 2020 já é o terceiro bem balizado e acompanhado pelos centros de referência no planeta, então a gente deve acompanhar isso no sentido de fazer o diagnóstico, então um isolamento de micobactéria não tuberculosa não fecha o diagnóstico, a gente precisa inclusive insistir nessas coletas de escarro, isso foi falado pelo doutor Dele, que foi o autor principal desse último documento na presença dele aqui no Brasil, e agora a gente para finalizar as apresentações vamos ter a presença ilustre da doutora Silvana Espíndola, que vai falar para a gente como conduzir esses casos de micobactéria não tuberculosa, fora do centro de referência, que talvez seja aí uma dúvida de todos nós como pneumogeneralistas, estando fora de um centro de referência, como é que a gente consegue conduzir esses casos? Silvana? Obrigada, vou compartilhar aqui, agradeço a todos, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar em forma de apresentação, deu certo aí, deu tudo certo? Perfeito, perfeito, Silvana. Então, vou começar falando o que ficou para eu conduzir, como conduzir um paciente fora do centro de referência, e o professor tem mania de responder uma pergunta fazendo outra, né? Então, primeiro, eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista de um paciente que já tem o diagnóstico, né, é a condução dos colegas é junto com alguém que é expert e do centro de referência que já foi falado pelos colegas, né, um liga, outro contata, principalmente, como o Jorge comentou, porque esses pacientes têm que estar no sistema de formação do CTB para que eles sejam liberados medicamentos e eles sejam tratados adequadamente. Então, quando a gente tem a pergunta com relação a conduzir pacientes que estão com diagnóstico, estão no centro de referência, os colegas que poderão estar acompanhando seria a condução clínica, se ele está melhorando, né, e a condição principalmente dos medicamentos, reações adversas, interação medicamentosa, que às vezes, como os colegas fazem, muitos pacientes estão longe, a localização mais longe, e eles às vezes vêm um mês, dois meses depois e a condição de vir, às vezes eles passam por situações com reações adversas importantes, as interações medicamentosas importantes e isso é uma condução que pode ser tratada por um colega que está à distância e fora do centro de referência. Agora, como são, já aí complementando tudo que os colegas falaram, quando é conduzir o paciente que está fora do centro de referência e que eu não sei ainda se ele está doente ou não, o que que eu posso contribuir até que ele chegue no centro de referência. Então, eu falei um pouco mais, vou falar um pouco mais com relação à parte de laboratório, à parte de o que que eu faço enquanto ele não tem o diagnóstico ou como eu vou conduzir até que ele chegue no centro de referência. Então, principalmente, eu não vou entrar nos detalhes, mas por que que a gente sempre tem a questão do centro de referência? Porque vocês podem receber um diagnóstico, como o colega já falou, de uma micobactéria com os nomes mais variados, e cada vez mais os laboratórios, como o professor Carlos Meus colocou, vem escrito com mais variados nomes, e a cada vez mais com a genética, essas toxonomias elas são atualizadas. Então, isso pode complicar para o colega, ele pode ter uma dificuldade de entendimento com aquele exame laboratorial. E como os colegas já falaram, não vou repetir, eles estão relacionados a de crescimento rápido e lento, se o colega já está recebendo um diagnóstico, vê que é de crescimento rápido, dos principais ou de crescimento lento, ele vai ficar mais atento, principalmente os que são mais graves, como o Jorge mesmo contou, que é um micobactério de crescimento rápido, com que tem um desfecho pior do que uma micobactéria de crescimento lento, em que você tem uma condição clínica de investigar, às vezes até melhor, com relação a isso. Uma outra coisa que eu trago e chama atenção com relação aos colegas que estão fora do ser de referência, é a micobactéria de crescimento rápido e que são, como foi colocado pelos colegas, de procedimento estético. Ele, essa micobactéria que são acometidas de acometimento estético, eles são obrigatórios notificações pelos laboratórios, porém, ele não entra no sistema de informação de CTB, que é uma discussão que a gente vai trazer mais adiante, com relação ao paciente não ser penalizado por condições inadequadas ou não com relação a isso. E a transmissão, o que os colegas devem fazer, como eu conduzo, eu recebi um resultado, é transmissível, já foi colocado aqui que não, essas medidas de isolamento não são necessárias, então, estou investigando ainda, ainda não encaminhei para um centro de feverência, eu estou aqui com um micobactério um ave, um micobactério cansaça, ainda estou seguindo aquele fluxograma que o colega acabou de apresentar, ainda não tem essa definição, então, essa questão é muito importante, a gente recebe de colegas perguntando, é transmissível, não é transmissível, única definição e comprovadamente colocado com esse trabalho, esse artigo do Alancet, é com relação ao micobactério abscesso, subespécie massiliense entre pessoas com fibrosa cística, então, é adequado, então, às vezes você tem, a pessoa não está no ambulatório de referência de micobactérias não tuberculose, mas você tem, às vezes, um ambulatório de referência de fibrosa cística, então, você pode estar dentro do ambulatório, então, essa atenção deve ser dada, o que eu faço, e só posso dizer realmente que houve uma transmissão, é possível, mas só posso dizer que houve uma transmissão, se for feito sequenciamento genômico dos indivíduos acometidos, né, aqui já foi falado que é o mais atualizado de 2020, nossas recomendações nacionais, o que é para chamar atenção, como o Jorge mesmo colocou, é a questão doer, né, não é somente um sintoma clínico, não é somente alteração radiológica, não é também alteração microbiológica, né, que hoje a gente tem um diagnóstico laboratorial graças ao sistema, aos lacens que são importantes, mas outros laboratórios particulares também atuam com relação a vários testes de diagnóstico, e toda essa associação já foi falada. Com relação à tomografia, é outra coisa importante que também foi dita, né, como é que eu vou ver, como é que eu faço isso, o que que acontece, né, então não especifica essas alterações todas que foi comentada pelo nosso colega, ele já falou isso, não especifica que é uma espécie, é uma micobactéria tuberculosa, mas nos faz pensar e deve pensar, né, quando você tem que pensar primeiro em tuberculose, aí você tá pensando em M não ter, então a alteração radiológica tem as mais frequentes, mas elas não identificam a micobactéria tuberculosa, além da associação de tuberculose com a micobactéria não tuberculosa, então chamar a atenção que a gente tem que enxergar o diagnóstico realmente para aquelas condições, como já foi falado e eu tô mais voltado com relação às micobactérias, né, precisa realmente de que a gente tenha uma quantidade, um escarro, aquele lavado já colocado aqui com muito detalhe, para a confirmação, então o que que o colega, olha, eu já vi o caso clínico, ainda não vou encaminhar para uma referência, eu vou esperar esse resultado, vou ver essa cultura, tem os lacens, tem as identificações, a partir desse momento é que a gente vai ajudar e com isso, ajuda essa questão de encaminhar o paciente, às vezes com uma única amostra, sem sintoma clínico, o colega acabou de comentar, chegou lá um paciente de 80 anos e tal, mas uma amostra isolada de abscesso não tinha, né, então é isso, é uma conduta que os colegas tem que ajudem e que tem que ter noção com relação a isso. Outra coisa que ele comentou também, pelo menos uma semana, o que que acontece muito em pacientes, às vezes com brecoectasia, que é o mais frequente, né, o paciente isola uma micobactéria, não importa a patogênica ou não, né, mas aí não tem uma nova amostra, ou perde daqui a um ano, né, ou seis meses, isso não caracteriza invasão, isso não caracteriza a doença, então pelo menos essas duas ou três amostras em uma semana, né, a gente tem que ter essa coleta dessas amostras encaminhada para laboratórios que são de referência ou não, mas que são bons laboratórios para que a gente consiga chegar em relação a isso diagnóstico, né, e uma pergunta muito importante, às vezes as pessoas falam, ah, mas um paciente tem uma alta suspeita de uma micobactéria ou uma tuberculose, eu tô aqui, não é a referência, né, como que eu vou conduzir esse caso com culturas negativas, né, existem várias coisas do ponto de vista laboratorial, são revisões de procedimentos de descontaminação, não, qual é o laboratório, qual é o procedimento de descontaminação, porque dentro da parte laboratorial existem os métodos de serem, as culturas, é meio sólido, é meio líquido, é meio suplementados, então às vezes precisa, é muito raro precisar disso, é muito raro, porque como você tem uma espectoração, é amostra, principalmente de amostras, de escarro espontâneo, ele tem uma quantidade suficiente que não vai ser necessário com relação a novos procedimentos, porém, se não conseguir até isso, você pode considerar um lavado direcionado para o terceiro. Então, uma cultura negativa, todo mundo pergunta, mas a cultura negativa eu acho que a ime não ter. Existem muitos procedimentos, transplantes, nós tivemos casos de transplantes de micobactérias disseminadas, até que o resultado, o pessoal, não, é muito, paciente com doenças, né, HIVIs, eles estão graves, internados, pode ter a sensação de tuberculose, fungo, micobactéria não tuberculose, muitos colegas trabalham em hospitais com pessoas com altas gravidades, às vezes eles iniciam, às vezes até o tratamento porque eles não têm certeza no caso de gravidade, mas as culturas, elas não são negativas, elas têm os procedimentos e a gente tem que investir e diagnosticar e cultivar mais amostras para chegar nesse diagnóstico, isso é muito importante com relação a isso. E os métodos de diagnóstico, eu não vou entrar em detalhes, mas são vários, né, tem o mal de tope, tem sequenciamento genômico, tem amplificação de genes específicos, várias coisas que podem acometer. Uma coisa importante que os colegas podem saber e às vezes devem perguntar, suave e teste serológico, não deve ser usado, né, às vezes a gente chega no laboratório e o pessoal resolve fazer suave de uma lesão cutânea, né, não serve, aquilo ou são fragmentos ou é a secreção. E descarta, a mesma coisa, não tem suave, óleo e farinha, você tem que colher isso por entoração, ou por meio de lavado, ou aspirado, escovado, biópsia, né, eles não devem, é um grau de vidência realmente muito, o grau D, não tem como essas micro-bactérias chegar suave com relação não só à questão de oro e faringe, mas também suave de lesões, né, às vezes está drenando um linfonodo, aí resolve fazer um suave, né, o suave é muito bom para bactérias, mas para micro-bactérias não tuberculose, e tuberculose também, não é ideal nenhum suave, tem que ter aquela secreção, você pode lavar, drenar, funcionar, né, então pode sim. Outra coisa importante que os colegas devem saber é em relação do uso de medicamentos, né, tomando antibióticos vários, né, porque os pacientes têm comorbidades, têm branco-rectasias, têm fibrosis cística, têm várias outras, aí vem, por que a cultura deu negativo, né, então, o que aconteceu com aquilo? Então, o tamanho, o número de, e eles estão sempre tomando, ou macrolídeo, ou linesulida, depois pacientes internados, então a gente, a nós, os laboratórios, nós precisamos também considerar a interrupção pelo menos duas semanas, mas às vezes a gravidade é muito grande, aí vai acontecer, isso acontece em alguns casos, a gente iniciar um tratamento posteriormente e não descobrir essa micobactéria, pode acontecer, não é o ideal, mas só esses casos graves, e a gente lembrar que o uso também, de, a gente usa muito quinolonas, tá em presença de quinolonas, usa muito macrolídeo, tudo se usa macrolídeo, então, pensar que duas semanas antes de coleta dessa amostra tem que ser suspenso, ou terminar do medicamento, coletar duas semanas depois, isso é importante. Como já foi falado, contaminação do meio ambiente, se não tiver critério clínico, e se o paciente até que seja confirmado ou excluído, né, como já foi falado também, nem sempre precisa terapia, e os critérios que falaram aqui, como não tratar, alguns já falaram, né, com relação, outra coisa, até comentou, mas o que a gente diz, não afeta as expectativas de vida, 80 anos, tá evoluindo bem, poucos sintomas, estáveis, né, não limita, às vezes a doença de base é que está descontrolada e não realmente aquela isolada, aquela amostra, uma ou duas, ou mesmo como doença mesmo, não vai definir, como o colega mesmo falou, discutiu com o paciente a questão, né, das reações adversas, interação medicamentosa, se não vai tratar ou não. E aí sim, se apresentar sintomas, aumento de colônias, cultura, pior é baciloscópico que cultura, progressão radiológica, essa decisão pode ser revista, aí sim, é uma conduta associada principalmente aos colegas que têm expertise nesse tratamento, como nós temos nosso ambulatório lá de referência. O abscesso, a gente já falou com relação a isso, né, vários exames, testes de identificação que são realizados, teste mutuoclomatográfico, a gente se faz nas referências, os genotypes que identificam, né, então aqui um exemplo de um teste separa TB das M não T's, algumas M não T's também não são identificados, às vezes são mais difíceis de ser identificados pelos testes, então precisando de novos métodos diagnósticos. E por fim, o teste sensibilidade, né, é o vilão do resultado com relação que o colega, se eles veem um microbactério, um ável, um teste sensibilidade, ainda não foi encaminhado para referência, eu estou conduzindo ele ainda, ainda não está na indicação de tratar, e vem além do ável, vem todo um teste de sensibilidade, mostrando resistência a tudo, falência a tudo, o que é que eu vou fazer, mando para referência, ainda nem diagnostiquei que esse paciente vai iniciar tratamento. Então, o que que é colocado nas níveis de evidência com relação ao teste sensibilidade que é realizado com as migobactérias não tuberculose, é a concentração emititória mínima que a gente chama do MIC, né, então existe uma divergência, né, nós, no nosso consenso, colocamos o CLSI, porém, há questionamento com relação a Eucast, que é europeu. Por quê? Porque o CLSI, ele não vê cômodo de corte epidemiológico, ele não vê farmácia cinética, ele não vê farmacodinâmica e não vê defesa clínica que faz o Eucast. Então, há uma divergência muito grande em vitro e em vivo. Mesmo que tenha resistência, a gente pode usar um medicamento exceto macrolídeo, a micacina. Esses são os que têm evidências importantes que têm relação em vitro, em vivo e desfecho. Então, esses nós vamos considerar quando for pensar no tratamento. E essa atividade existe, fármacos parenterais, fármico oral, né, como já foi falado, por exemplo, a clofazimina é um dos medicamentos utilizados, principalmente com sinergivo para aumentar para micacina e macrolídeo. Então, as interações medicamentosas com relação a isso, tá certo? Então, esse painel, por que que faz, então, esse painel de ter sensibilidade? É para guiar o tratamento. Nós não vamos considerar resistente a tudo, meu Deus. E agora? Nem tem de que não. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Esses testes só são considerados para micacina e macrolídeo. O resto, eles são para guiar. Olha, eu vou dar esse, aquele intermediário, aquele é isso, aquele é aquilo, mesmo resistência, ele responde, isso é um teste in vitro, ele responde em vivo. E considerar, obviamente, a cirurgia, né, os procedimentos estáticos têm que ser retirados, estéticos têm que ser retirados, todas aquelas lesões, todos aqueles nodos para uma efetiva relação. Aqui eu falo um pouco do micobactério, do abscesso, mas não é para falar sobre o tratamento em si, né, porque isso está na referência e o auxílio dos colegas seriam nas reações adversas e ter ação medicamentosa. É para falar como é difícil um tratamento dos micobactérios, né, isso aqui é um exemplo do abscesso, mas a gente tem vários medicamentos associados, né, que levam a lesões, tanto de a questão eletrocardiográfica, a gestão renal, a questão hepática, então isso é importante que se faça com relação a isso. E aqui eu trouxe, né, com relação a fortuíquilone, né, que é um dos que está no nosso consenso, injetável, aqui a claritromicina e a motosfotoxacina, não é para falar o tratamento, eu trouxe para vocês virem o que que acontece de tanto que a gente usa macrolídeo, de tanto que a gente usa no tratamento de amosfotoxacina, levofotoxacina, então a gente usa muito isso, e o que que acontece quando a gente pega diante de um caso em que a gente tem fortuíto, que a gente tem quelônio, que a gente tem abscessos, a dificuldade em tratar um paciente que possa já ter resistência, principalmente a macrolídeos, que é um dos principais tratamentos dessas micobactérias não tuberculosas. Então o que que precisa hoje é maior dos estudos, né, do ponto de vista da transmissão, realmente tem a questão que o colega colocou, aspiração, respiração, lesão, né, com relação a seleção de continuidade na pele, né, e ainda muito que se tratar com relação a fármaco e concentração inibitória mínima em relação a desfecho. Eu trouxe um exemplo aqui, né, que a gente vê em laboratório, uma comparação do micobactérium cansaço com o micobactérium tuberculosa, né, então a gente olha que ele é amarelado, tem umas características diferentes, que estava falando lá atrás, que o Jorge falou da fotocromógena, escotocromógena, né, aqui é um micobactérium cansaço, né, nós os laboratórios também, eu sou tisiologista clínica, mas trabalho muito com laboratório, então a gente tem uma terminologia meio diferente, aqui o micobactérium quelone, né, branco, quélio, branco, leite, né, aqui no meio de sólido, porém, 7H10, e comparando com a micobactérium não tuberculosa. Esse é um caso, né, que o Jorge conhece, que até a gente comentou sobre ele, é uma paciente com câncer de mama, né, que foi fazer um procedimento que não é estético, né, foi um procedimento de direito de colocar uma prótese mamária, e durante o procedimento ela se contaminou com o micobactérium abscessos. O que que é importante, por que que eu trouxe esse caso? Porque é um procedimento que não é estético, porém, a gente não consegue colocar pra liberação no sistema de informação que o Jorge liberou, né, Jorge? Porque, apesar de ter procedimentos estéticos em várias clínicas, em vários hospitais, isso pode acontecer principalmente por um mal, a mais esterilização dos fômitos, né, elas estão ali. Porém, a próprio câncer de mama, né, ele pode gerar essa continuidade na pele e gerar uma micobactéria, ele tá na pele, ele tá nos ossos, ele tá na... E isso, então, impacta no tratamento desses pacientes, a gente tem que discutir com maior amplitude com relação a esses pacientes em serem contemplados pelo sistema público e, posteriormente, né, as clínicas que são respostas, às vezes, são fechadas, né, os pacientes não são nem assistidos. Aconteceu conosco vários surtos lá em Belo Horizonte, que é uma paciente de cirurgia de papada por odonto, então, o que foi decidido junto com o Ministério da Saúde, esses pacientes foram todos acolhidos no centro de referência nosso, de Eduardo de Menezes e todos os pacientes puderam receber os medicamentos adequados que, obviamente, essas clínicas se fecharam, sumiram o dono, sumiu tudo e os pacientes não podem ser prejudicados com relação a isso. É isso que eu tenho que trazer pra vocês e estou à disposição pras perguntas. Muito obrigada. Cadê? Você está fechado. Opa! Muito bem. Obrigado, Silvana, pela brilhante palestra. Vamos começar agora, então, com as perguntas e respostas. doutor Jorge, com a suspeita de micobactéria não tuberculosa, devemos confiar nos exames realizados pelos laboratórios que... Perdão. Devemos confiar nos exames que são realizados fora dos centros de referência? Bom, sim, a gente pode confiar. Existem muitos laboratórios privados com qualidade que estão se apropriando de tecnologias até que algumas, nem nos laboratórios de referência a gente tem, então, a gente deve confiar, sim. O que acontece na vida real? Quando esse paciente com diagnóstico feito por um laboratório privado chega até o nosso ambulatório, a gente acaba repetindo, coletando uma nova amostra para ser processada no laboratório de referência, não por desconfiança nem esperar esse segundo resultado ficar pronto. A gente começa o tratamento e aguarda esse resultado chegar, mas a gente pode confiar, sim. Eu posso responder também falando no laboratório? Pode, claro. Obrigada, Tadeu. A questão é a seguinte, como o Jorge colocou, quando é escarro, eu preciso de duas amostras com a mesma espécie, então, às vezes, isola num lugar um micobacterium avion. No outro, já é quelone. No outro, eu preciso isolamento das duas amostras com a mesma espécie, porque se for colonização e contaminação, você pode ter isso muito variado. Aconteceu muito na época que os pacientes de HIV AIDS, eles não tinham ainda tratamento adequado, então, eles tinham avion, morriam, às vezes, às vezes, não, ficavam colonizando, isolavam aqui um avion, depois era um outro, depois era um outro, e não tinha, nem nesses casos, indicação de tratamento, se tratava apenas uma vez, e eles ficavam colonizados, às vezes, com várias, cada hora isolava um. É isso. Ok. Próxima pergunta, doutora Márcia Savioli. Na vida real, para pacientes que fizeram tratamento padronizado, sem sucesso, como vocês conduzem aqueles com MAC resistente a clábitro e pacientes com resistência a mica e clábitro? Pode começar pelo doutor Carlos Alberio e depois a gente passa para os demais. Esse é o grande problema, que a gente enfrenta no tratamento das micobacteriosas não tuberculosas, que são os casos de falência ao tratamento. Então, os casos de falência ao tratamento normalmente são testadas as drogas de segunda linha no tratamento desses pacientes, que são utilizados, que podem ser utilizados no tratamento desse paciente. Como a doutora Silvana falou, a gente tem que levar em consideração também o MIC. Então, obviamente, se você tem um MIC baixo para resistência intermediária, no caso, são fármacos que podem ser utilizados para compor um novo esquema de tratamento. Quando você já tem um MIC com uma resistência alta, dificilmente você vai ter uma efetividade desse fármaco nesse novo esquema de tratamento do paciente. E como foi muito bem falado por ela, a gente tem que sempre levar em consideração o sinergismo dos medicamentos, que em vivo, quando você tem a ação cinérgica do esquema antimicrobiano em conjunto, você consegue ter resposta ao tratamento nesse paciente. Mas a gente sempre leva em consideração essas características para definir um novo esquema de tratamento diante dessa falência. doutor Jorge, e aí, MAC resistente à claritromicina, como proceder? Além de considerar o teste de sensibilidade, o MIC, para orientar um novo tratamento, dependendo da espécie, já existem indicações de medicamentos de segunda linha que a gente pode recorrer. Por exemplo, um ávil resistente à mica e à claritromicina, a gente pode lançar a mão da lina exolida, da clofazimina, de uma quinolona, para compor um outro esquema de tratamento. Então, dependendo da espécie, a gente já tem alguma indicação, sem depender do MIC para começar um novo tratamento para esse paciente. Mas é importante dizer que a gente precisa fazer um esquema poliquimioterápico, a gente não pode tratar com monoterapia, a gente tem que associar medicamentos, considerando, sim, a questão da sinergia, a questão se são medicamentos com poder bactericida. Isso tudo a gente vai ter que considerar assim como a gente faz para a tuberculose. Não dá para tratar com um medicamento só ou então repetir medicamentos já usados previamente que evoluíram para a falência. A gente tem que buscar novos esquemas e, às vezes, é muito difícil. A gente tem pacientes que já usou praticamente todas as opções. Então, é quase que um tratamento paliativo para alguns pacientes. É muito desafiador. Finalizar. Só para a gente fechar essa pergunta, doutor Jorge, porque surgiu uma outra que o senhor vai conseguir continuar. Vocês têm acesso à bedaquilina? Em que ponto está a bedaquilina para a MNT? A bedaquilina é utilizada no Brasil para a tuberculose multiresistente. Foi com essa finalidade que o Ministério da Saúde adquiriu esse medicamento. E também considerando o número de casos, a série histórica desses casos para fazer a quantificação para poder adquirir esse medicamento que é uma aquisição internacional. Então, para a gente utilizar a bedaquilina para alguns tratamentos de MNT, há que ter uma consulta à Coordenação Geral de Tuberculose do Ministério da Saúde que está aberta a esse tipo de consulta onde a gente vai relatar o caso, vai mandar por e-mail o relato de caso, dizendo o histórico de tratamentos anteriores, de preferência, enviando também o resultado da cultura e do MIC para comprovar que não existem outras opções terapêuticas e o Ministério acaba autorizando e liberando a bedaquilina para tratar casos específicos. então não é para generalizar, são casos bem individualizados, bem documentados e o Ministério autoriza a liberação. Isso tem acontecido. Beleza, doutor Jorge, muito obrigado. Agora, doutora Silvana, uma pergunta para a senhora. A Luciana Santos, paciente com doença bronquiectásica internada em Belo Horizonte com dois episódios de pneumonia, como você avaliaria, como deve ser avaliada essa paciente pensando em micobactéria não tuberculosa? Dois episódios de pneumonia. É, mas não foi isolado nenhum agente pelo que eu estou entendendo. Não, pela descrição dela seria só como triagem mesmo para a M&A. Então, é aquilo que a gente já tinha comentado. Ela precisa coletar duas amostras em menos de uma semana ou até três, encaminhar para fazer a cultura, encaminhar para a identificação, testes de sensibilidade. se for em Belo Horizonte é o LACEN, é a FUNED que pode fazer isso do sistema público. Também, como o Jorge mesmo falou, tem sistema privado que faz a cultura, quando a cultura é positiva, já é encaminhada para a FUNED. E a partir do momento que tem clínica, os critérios da ATS são fundamentais. Tem a clínica desse paciente que não tem melhora que você está tentando isolar o agente. A imagem tem piora radiológica, está evoluindo gravemente. E você tem os critérios da ATS, mais o isolamento e o agente com duas amostras ou até três com a mesma identificação, é que se vai decidir se esse paciente tem M e não tem. Não dá para um paciente desta maneira a gente iniciar um tratamento com cultura negativa, como eu falei. É poucos e muito raro cultura negativa, são relatos de casos muito raros em que se iniciaram o tratamento com cultura negativa e posteriormente isolaram a micobactéria não tuberculosa. E como eu falei, se ele está tratando há duas semanas depois, depois que tratou a pneumonia, aí colhe futuramente para isolar o agente. Uma coisa que eu vou acrescentar na palavra do Jorge, né, Jorge, é com relação ao MIC de novo. O MIC não define tratamento, como o Jorge mesmo falou. Ele guia tratamento. Isso está nos consensos internacionais com nível de evidência que até não são tantos. por quê? Isso é bem claro, eu gosto de deixar bem claro que é muito comum isso, né, Jorge? Vem lá um monte de resistência e pede bedaquilina. E não usou nenhum deles, né? Então, pode sim, esses casos vão estar na referência, né, Jorge? E nós vamos usar assim, inclusive com MIC resistência à quinolona, à outra... Não a MIC e a macrolídeo, mas quinolona, alinezolida, clofazimina, porque a clofazimina nem tem MIC, né, Jorge? Clofazimina nos faz MIC de clofazimina, né? Então, e tem isso também. Então, aí manda pra gente, ah, vamos, agora queremos a bedaquilina, queremos... Então, não é dessa maneira. É aquilo que o Jorge fala muito específico, o paciente já tratou, faliu, tem confirmação, tem uma piora clínica, a gente tem casos de paciente que você não mexe, ele já fez tanta reação diversa, tanta interação medicamentosa, tanta coisa, que a evolução que ele falou, praticamente, a gente está fazendo é placebo, né? Não tem um tratamento mais eficaz, infelizmente. É isso. Obrigada, Tadeu. Nada, doutora, uma perguntinha aqui que já vai direto pra senhora. Um isolamento de micobactérium abscessos em amostra, a colega só não delimitou direito qual seria a proviniência dessa amostra. Ela fala assim, presença de hemiavissessos no material coletado deve ser sempre tratado? Não, não, né? Igual o colega mesmo colocou, isolou um abscesso lá, evoluiu bem, que até é assintomático, não foi? Ele colocou, o paciente chegou lá, puxou do nariz, né? Puxou no nariz. Eu acho, doutora Silvana, que ela está falando em amostra de biópsia, alguma coisa de pós-operatório. Eu creio que seja de pós-operatório. Se for essa amostra que você está colocando, Tadeu, você é uma amostra outras, não respiratória, lavado, pirado, invasivo, que você isolou o micobactérium abscesso, precisa clínica e imagem, né? Se for desproximadamente cirúrgico, você tem o procedimento de uso, você tem lesão granulomatosa nas biópsias. Então, não é só o isolamento do micobactérium abscesso por si, tem que ter a clínica. Como nós mostramos aqui, eu mostrei aquele exemplo, são vários fármacos altamente, com altas reações adversas, não são medicamentos fáceis de tolerar, muitos pacientes não tomam pelas reações e pelas consequências que ele mesmo tem. Então, isolar simples assim, não. Tem que ter todos os critérios da TS para iniciar o tratamento para essas pessoas. Muito bem. Carlos Albério, meu amigo, um paciente que está fazendo o tratamento. Posso acompanhar rapidinho a fala? da Silvana. Outra opção que a gente tem, às vezes a gente tem aquele paciente que tem um quadro clínico compatível, inclusive alterações radiológicas compatíveis e as culturas vêm negativas. Talvez seja até o caso desse paciente com bronquiectasia, com duas internações. Normalmente, quando a gente tem paciente nessa situação no nosso centro de referência, a gente já parte para a bronquoscopia. Então, a gente já colhe uma amostra nobre, porque se você consegue já isolar da bronquoscopia, você tem uma efetividade maior, uma sensibilidade maior para isolar esse patógeno, a gente já considera como agente infectante e já pode definir até um tratamento para esse paciente. Então, é uma alternativa. Você ter acesso à bronquoscopia, você já colhe uma amostra através desse procedimento. Beleza. Eu posso complementar também? Pode. Desculpa. Porque a cultura, ela leva um tempo para ser processada, dependendo do meio, é mais rápido ou menos rápido, mas alguma forma mais rápida da gente ter uma ideia é coletando esse material nesse paciente que já teve duas pneumonia e não melhora, faz uma baciloscopia e faz um teste rápido molecular. Porque se for baciloscopia positiva e teste rápido molecular não detectado, aí é bem indicativo de MNT. Então, é um modo da gente fazer uma diferenciação mais rápida. E você sabe, Jorge, que isso é uma coisa tão importante que às vezes a gente esquece, que é uma forma prática pessoal da gente conseguir ter acesso, visto que a cultura demora, a gente conseguir diferenciar, pelo menos, do que isso dá. Eu, laboratorista, já vou meter a colher nessa aí. Então, vamos lá, doutora. Cuidado, né? Uma baciloscopia positiva, um TRM negativo, até que prova contrária se vai tratar a TB, porque os inibidores da PCR são fundamentais. Uma amostra sanguinolenta ela vai ser negativa, uma amostra mal colhida vai ser negativa, uma amostra com inibidores e erros do aparelho PCR tem. Então, a gente tem vários problemas que reaceleram isso, eu recebo muito isso. e depois, determinado momento, porque esse paciente que tem baciloscopia positiva, um teste rápido negativo, você vai aguardar, porque você precisa das identificações de duas amostras, se for escarro. Se não for escarro, lavado broncaviolar, baciloscopia positiva, você tem o fragmento e uma cultura que vai estar em andamento, os consensos, aguarde a cultura, exceto em caso de gravidade. Eu tenho uma baciloscopia positiva, um TRM negativo, um lavado broncaviolar, o paciente piorando, óbvio, a gente vai tratar esse paciente como acontece, TB e M não T, né? A gente vê isso em muitos hospitais, pacientes graves, transplantados, HIV, morrendo, isso a gente vê demais. Retira depois ou não, né? Porque às vezes você não consegue identificar. Uma coisa que inibe a PCR do TRM molecular são as culturas mistas. Então, pacientes que tem TB e M não T, você não amplifica o TB e aí ela fica negativa. E às vezes a gente vê no tubo de colônia culturas mistas, né? Vê TB e M não T, a gente separa e a gente tem essa identificação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, é importante que é questão de laboratório, mas a gente vai tratar como está lá no manual de TB. Paciloscopia positiva, TRM negativo, TB, atenção, M não T. é a atenção. Muito importante lembrar disso, bem falado pelo Jorge e bem falado pelo Tadeu, que é uma indicação que a gente tem que ficar de olho nisso, mas a gente não vai tratar nesse momento até que a gente consiga isolar o agente, né? Beleza. Até a espécie, né? Beleza. Porque se for trecimento rápido, a gente vai usar um esquema. Se for trecimento lento, a gente usa rifamicina, o outro não, né? Então, você vai usar, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou tomar liberdade de responder, porque foi muito próximo de mim que a minha tese de doutorado foi sobre micobactérium ávio e a pergunta da colega é micobactérium colombiense enlavado, ainda sem cultura paciente, mas aí ficou estranho, ainda sem cultura colombiense, né? Porque para fazer a identificação é da cultura que a gente faz, né? Eu acho que ela quis dizer sem, talvez, sem o teste de sensibilidade, paciente com tosse crônica, HIV negativo, como proceder? Colombiense é uma micobactéria do complexo ávio, né? Então, ela faz parte do complexo ávio. Então, a gente, teoricamente, esse paciente tem quadro clínico, tem alteração radiológica, que foi uma coisa que ficou faltando aqui no texto da colega, né? Então, alteração radiológica, clínica e laboratório. Pensando que esse micobacterium colombiense, que faz parte do complexo ávio, foi isolado, dilavado bronco alveolar, teoricamente, a paciente se fecha aos três critérios, laboratorial, clínico e radiológico, ele está indicado início de tratamento. Alguém quer complementar a minha resposta? Está perfeita, nem precisa completar. Bem, assim, as nossas perguntas já se esgotaram, né? Então, acho que conseguimos responder todas. Tivemos vários agradecimentos e, e pelas palestras, eu gostaria mais uma vez de agradecer em nome da sociedade. Realmente, foi um evento de um tema que é extremamente necessário, a gente tem que falar sobre isso, não é de jeito nenhum um tema de referência, né? Então, apesar dos meus amigos queridos, brilhantes palestrantes serem da referência, mas esse tema não é da referência e eu acho que a gente, né? Todos nós, como médicos que pensamos em saúde pública, né? Em dividir conhecimento, em querer que todo mundo consiga, pelo menos raciocinar, pensar em MNT, fazer esse screening inicial e aí sim a gente presenteia aí aos nossos colegas da referência, então, acho que é isso. Mais alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Albert, Jorge, de agradecer, né? Mais uma vez, a oportunidade e dizer que realmente a gente tem, a gente precisa ter muito critério, para começar um tratamento, porque em algumas vezes as reações adversas, elas são mais intensas e bem piores, toleradas, do que o próprio sintoma da doença. Entendi. Então, avaliar principalmente a idade do paciente, as comorbidades, para ver se vale a pena fazer um tratamento que vai ser muito tóxico, tóxico e que pode levar a sequelas permanentes, sequelas auditivas, sequelas renais, sequelas visuais, então, é para a gente tratar com bastante critério e não ficarmos muito, assim, muito preocupados com o resultado do exame, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. Eu agradecer também o convite para participar desse evento e ressaltando que o Jorge mostrou na apresentação dele que o número de diagnósticos de MNT tem aumentado nos últimos anos, muito em virtude das sequelas de tuberculose, já que o país tem uma alta carga de tuberculose, então, tem muitos pacientes com bronquiectasias como sequela da doença pulmonar pós-TB e o envelhecimento da população também, né? A nossa população está envelhecendo, então, fica mais exposta à ocorrência desse tipo de doença, né? Então, chamar a atenção dos colegas dessa nova realidade que se apresenta. Eu gostaria de agradecer à sociedade, em nome de todos, muito obrigada, estou muito feliz de estar com o Jorge, com o Carlos, com o Tadeu, muito obrigada por lembrar das nossas referências e sempre deixar uma correlação à questão laboratorial, não é fácil tratar M-NNT, não é fácil, né? é longo o tratamento, né? A gente tem muito tempo, 12, 18, a grande maioria, poucos vão para 9, a maioria pelo menos um ano, né? Então, é muito tempo, então, é muito grave, isso que o Jorge falou é plenamente, a gente tem que ter passimônia, passimônia, essa é a palavra, obrigada. Muito bem, muito obrigado, meus amigos, registrando que a gente teve mais de 100 pessoas acompanhando a nossa live, e assim, durante praticamente todo o tempo da audiência, então, eu fico muito feliz, assim, e mostrando que é um tema realmente palpitante, e que a gente precisa cada vez mais falar sobre o micobacteria não tuberculosa na nossa sociedade brasileira de pneumologia, né? Porque esse tema, ele é da nossa especialidade, sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado.